Cerca de 4% da população adulta mundial sofre de transtorno bipolar. Segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, só no Brasil são mais de 8 milhões de pessoas. Vamos saber mais sobre esse transtorno aqui com a Adri. Bom dia, Adri. Bem-vinda. Bom dia, Alisa. Eu que agradeço a presença. O que caracteriza o transtorno bipolar? Não é só a mudança de humor e não é aquela mudança que você acorda azedo e depois já fica tudo bem. É bem diferente disso, né, gente? Sim, sim. São rompantes bem graves. Às vezes a pessoa está numa festa, num casamento, conversando. Estamos aqui, tudo bem. E algum fator dispara um gatilho e eu dei uma colosilação de humor. O paciente vai da grande euforia, da grande alegria, de repente é uma depressão que começa a chorar no meio das pessoas e fica grave. Aquilo não passa. Fala assim, ah, é dengue, é manhã. Não, gente. E vamos levar a sério, porque é uma das maiores causas de suicídio no Brasil. Viu quanta gente? São oito milhões de pessoas e muita gente dessa não está em tratamento. Por quê? Porque não dá devida atenção, porque fala que é o estresse... Sim, o estresse agrava, porque tem que lembrar uma coisa. Neurotransmissores que... A minha especialidade, né? Neurotransmissores que movimentam isso. Ele tem simplesmente uma desorganização na circuitaria cerebral entre a noradrenalina e a serotonina. Então, a gente precisa de regulador, de humor e sim. Ou seja, é uma pessoa que precisa tratar com psiquiatras, minha gente. Não é o teu médico como... É psiquiatra. Precisa ser o médico aqui, ó. A gente não vai tratar o estômago no gastro, não vai tratar a parte ginecológica no gineco. Então, a gente precisa tratar a nossa circuitaria cerebral no psiquiatra. Precisa tirar essa estigma do que o psiquiatra é médico para louco. Não, nós temos uma circuitaria cerebral e que ela precisa ser tratada bem. Questões que agravam. Não respeitar o seu ciclo circadiano, por exemplo. A questão de dormir, questão de comer no horário certo, questão de ir no banheiro. O teu intestino tem que estar muito bem preservado e tem que estar girando muito bem, porque a gente sabe que a serotonina é muito feita no intestino. Então, são grandes agravantes que a gente tem que tratar o corpo como um todo. A terapia serve para quê? Eu falo assim, o padrão ouro, a minha linha, que é a terapia cognitiva comportamental, o TCC, é padrão ouro para o tratamento do bipolar. Porque bipolar não tem cura, gente. Isso a gente tem que tratar a vida toda. Até a Adri falou da questão do suicídio, que entre pessoas que têm o transtorno bipolar é um número mais alto que tem. Porém, também existem estudos que mostram que 99% dos casos de suicídio poderiam ter sido evitados se o transtorno tivesse sido identificado e tratado com seriedade. Então, aí a gente reforça a importância do tratamento, né, Adri? Com certeza. E manifestar uma questão também. Às vezes confunde-se com outros transtornos. Por exemplo, o ciclotímico. O ciclotímico, a gente diz assim, ele tem alterações de humor, que nem o bipolar, mas não são tão agravantes. Ele é mais leve, mais brando, mas precisa de tratamento também. O distímico, que é aquele mal... A gente apelida aquela tia, aquele tio mal-humorado o tempo todo. Sabe que você pode dar um milhão de reais para a pessoa e não está bom? A vida dele ainda continua uma porcaria? Não confunda. É a pessoa que está sempre num transtorno depressivo constante. Precisa de tratamento também. Borderline. A grande diferença do border e do bipolar. O bipolar, ele evita relacionamentos. E a gente diz assim, vai para o psiquiatra, tem uma linha teno. O bipolar, ele evita relacionamentos, porque é aquele assim, chute antes que te chute. Alguma coisa vai acontecer, porque ele é sempre abandonado e ele tem uma crise de abandono constante. O borderline, ele faz de tudo para não ser abandonado. Mas como ele sufoca, que ele tem problema com as emoções, de rompantes de emoções, muito similar ao bipolar, ele também tem um medo agravante de ser abandonado. Mas no final, os dois, quando não tratados, são abandonados. Porque eu falo assim, as pessoas não suportam oscilação de humor, porque está todo mundo vivendo. No nível de estresse, você correndo atrás da sua vida e você o que é o que nos relacionamentos hoje? Você quer uma pessoa do seu lado que esteja estabilizada e em paz. Você quer que uma linha... Em equilíbrio, né? O que todos queremos para nós mesmos também. Adri, o fator genético, o quanto influencia em relação ao bipolar? Então, influencia muito. Por isso que quando vai em tratamento comigo, com psiquiatra, a gente pesquisa o histórico dessa pessoa. Porque se tiver agravantes genéticos, a gente tem que tratar a pessoa, encaminhar o parente para também tratamento e dar uma verificada nas crianças. Ah, qual a idade que manifesta? Ela dos 15 aos 25. É jovem, adulto, na adolescência manifesta isso. Mas já tem casos e estudos, Liz, que a gente está vendo muita criança, sete, oito anos, já manifestando traços de transtorno bipolar. E quanto mais cedo a gente tratar, por exemplo, questão de açúcar, questão de alimentos, porque é todo um trabalho conjunto. A gente, depois nutricionista, por exemplo, bipolar. Quando o bipolar se engaja no físico, no exercício físico, atividade física, sendo ela caminhada, vai para o lago caminhada, uma, duas voltas no lago, o remédio, a gente diz assim, que ele roda mais fácil nessas pessoas. Porque a questão da serotonina, da noradrenalina, ela fica mais estabilizada. Então, quando a pessoa se engaja no exercício físico, seja ela caminhada, é muito melhor o tratamento e ele cede muito mais ao tratamento. Tanto mudança de hábito, quanto a medicação. Vamos falar das medicações hoje, né? Que são os tratamentos, são os reguladores de humor que fazem essa diferença, né? Sim, os estabilizadores de humor. Infelizmente, hoje, a gente fala assim, tem coadjuvantes, mas o transtorno bipolar, vamos parar com esse preconceito ao carbonato de lítio. Hoje, há estudos muito sérios que o carbonato de lítio tem, sim, é sucesso em 85% das pessoas que fazem uso dele, sempre com outras medicações que o médico dá. E a eletro também, a eletroestimulação. Tem um trabalho da USP, Ribeirão Preto principalmente, que as pessoas vão lá para tomar choques, né? Ah, não, antigamente não, gente, é hoje. É tudo bem regularizado, tudo bem estabilizado. São choques na calota craniana que estimulam isso e dão ótimos resultados para o tratamento, lógico, junto com medicamentos que é para o resto da vida. É, você tem que procurar também um bom profissional, porque essas oscilações de humor para dosar essa medicação não é fácil, pode tirar da mania, daquela euforia e jogar na depressão, ou o contrário também. Então, necessita ser um profissional capacitado, né? Exatamente, muito bem capacitado, que tem os três, é a mania, a hipomania e a fase depressiva que esse paciente pode se encontrar. Então, deixar ele estabilizado aqui, a gente tem que sempre alertar. Ele vai ter oscilações, vai, como todos nós. Acontece coisas na vida da gente diário, por isso que faz a terapia, para eu acostumar com essas oscilações que eu vou ter na minha vida. E falar assim, eu vou ser uma pessoa normal, como o hipertenso, o diabético, tomar remédio para o resto da vida, o bipolar também. Ele precisa aceitar, precisa regular a questão de não misturar, principalmente bebida alcoólica junto com essa medicação. Aprender, conviver com o transtorno, né? E se cuidar e fazer o máximo para estar sempre bem. Adri, maravilhosa, obrigada. Eu quem agradece. Vamos passar a rede social? A minha rede social é o Instagram, Adri Montini. Obrigada mais uma vez, até a próxima.